Bem-vindo ao Paracato Rural. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, comenta sobre a alta no dólar nesta segunda-feira, dia 24 de outubro. Ele também fala da soja, do milho e do petróleo que caíram. Vamos comentar aí como foi a sucomose nesta segunda-feira, início de semana, uma semana que vai ser furgulenta e já começou nervosa com o dólar, com as notícias, principalmente no domingo, da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, e soltando balas para tudo que é lado, granada. E aí, o que aconteceu? Alta forte no câmbio, nosso dólar comercial, por causa dessa notícia aí, levando o dólar para uma volatilidade forte, alta forte e fechando a R$ 5,30, subindo mais de 2%. E se sobe dólar, também tivemos um dia expressivo aí também nas commodities, dólar, então, voltando a falar, fechou com 2,83%, fechando a R$ 5,30,70. Próxima resistência do dólar, na minha opinião, agora só lá para os R$ 5,35, depois R$ 5,40, R$ 5,42. Rompeu a média móvel de 20 dias nos R$ 5,26, claro que abaixo dessa média, torna o dólar novamente para R$ 5,10, tá bom? Na minha opinião aí, pelo gráfico do câmbio, vamos para as commodities, tivemos queda no petróleo, se cai petróleo, cai milho, cai soja, milho leve queda, soja caiu quase 2%, Hora comentar, então. Bom, vamos falar, então, começando com o petróleo, dia de queda, pressionado pela expectativa de um declínio na demanda de energia da China após uma rodada de dados de importações fracas e a conclusão do Congresso Nacional do Partido Comunista. Dados divulgados nesta segunda, com uma semana de atraso, mostraram que as importações de petróleo de setembro da China caíram 2% em relação ao ano anterior, informou a agência Reuters, à medida que as refinarias independentes desaceleravam o rendimento. O Congresso Nacional do Partido Comunista concedeu ao presidente chinês Xi Jinping mais um terceiro mandato de cinco anos como secretário-geral do partido, acabando com o costume que limitou os líderes passados há dez anos no primeiro lugar. Também tivemos a alta do dólar lá fora, tivemos também queda e forte das ações lá na Bolsa da China. O Hong Kong caiu, foi o pior desempenho em um dia desde a crise financeira de 2008. Olha só, o índice da Bolsa da China, o Hang Seng, caiu 6% e atingindo a mínima dos últimos 13 anos. Então, isso que acontece acaba pressionando as commodities, porque também o dólar lá fora subiu. E se sobe o dólar, o dólar americano acaba pesando o preço das commodities. Como falei então, queda forte na soja, leve queda no milho, com o avanço lá das colheitas. O contrato futuro de milho e de soja nos Estados Unidos caíram nesta segunda na Bolsa de Chicago, por preocupações com a fraca demanda, ancorando os preços à medida que as safras recém-colhidas inundavam o mercado. Já o trigo caiu devido à fraca demanda, à medida que as chuvas no cinturão do trigo nas planícias dos Estados Unidos, atingido pela seca, aumentaram as perspectivas para a safra de inverno recentemente plantada. O clima amplamente favorável em todo o Meio Oeste permitiu que os agricultores continuassem a colher suas safras de milho e soja. O mercado está focado na tendência de desacelação da demanda por milho, soja e trigo, disse Brian Hoops, presidente da Meio Oeste Market Solution. Estamos vendo pilhas e palhas de milho e soja em todo o país e estamos tendo muita dificuldade em transportá-lo no rio Mississippi, disse ele, em referência ao baixo nível da hidrovia. O contrato novembro da soja terminou em queda de R$0,23 a R$13,72 por bushel e o contrato milho dezembro, mais líquido, caiu R$2,75 a R$6,815 por bushel. Já o trigo caiu R$0,12 para R$8,3875 por bushel. Bom, vamos destacar então o grano do gráfico, a soja Chicago. Então tivemos queda, devolveu praticamente o que subiu na quinta e sexta-feira e agora os suportes no gráfico da soja é os R$13,56. Se perder os R$13,30 e assim, se perder só lá nos R$13 por bushel. E a resistência, os preços nessa segunda perderam a média móvel de R$20,00, então acima dos R$13,90 que é a média móvel de R$20,00. Na minha opinião, a tendência é voltar para os R$14,10, R$14,40 por bushel. Abraços a todos e vai commodities! Não saia daí, depois do intervalo tem as cotações agropecuárias. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda. Então se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu pessoal? Cotações Então vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 24 de outubro de 2022. Dólar ficou em R$ 5,307. Já a saca de 60 quilos da soja no Porto Paranaguá, no Paraná, R$ 182,90, com queda de 0,24% no dia e no mês, negativo em 3,14%. A rouba do algodão em São Paulo, R$ 164,68, queda de 1,06% no dia e no acumulado do mês, chega a 11,98% negativo. Milho 60 quilos em São Paulo, R$ 85,08, queda de 0,23% no dia, mas é positivo no mês em 0,78%. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1,818,98, queda de 0,14% no dia, mas positivo no mês, 5,41%. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1,818,98, queda de 0,14% no dia, mas no mês, positivo em 5,41%. Arroz em casca, 50 quilos no Rio Grande do Sul, R$ 79,52, alta de 0,3% no dia, 3,19% positivo no mês. Negócios reportados do feijão. Minas Gerais, Carioca, 8,8,5, 255 a 265. Já no Mato Grosso, feijão Carioca, 8,8,5, 250 a 260. No Goiás, Carioca, 7,5, 8, 250 a 260. No Paraná, feijão preto, T3, T2, de R$ 175 a R$ 185. Açúcar, saca de 50 quilos em São Paulo, R$ 127,83, a queda foi de 0,49% no dia, mas é positivo no mês, 2,75%. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 quilos, R$ 1,078,75, alta de 0,81% no dia, mas no mês é negativo em 16,17%. Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul, o quilo varia de R$ 9,10 a R$ 10,60. Suíno vivo, o quilo em Minas, R$ 7,55. No mês, a variação é positiva em 15,62%. Frango congelado, o quilo em São Paulo, R$ 8,00. Queda de 0,5% no dia, 0,99% negativo no mês. Ovos, granja, branco, extra, 30 dúzias, no Seasa, Uberlândia, Minas Gerais, R$ 189. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.476,19, alta de 1,79% no dia, 3,53% positivo no mês. Boi Gordo, arroba em São Paulo, R$ 310,80. A alta foi de 5,25% no dia. Arroba da Vaca Gorda, em Urucuia, Minas, R$ 252,00. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Bem, gente, quero deixar aqui uma mensagem muito importante pra você que acompanha o conteúdo do Paracatu Rural. Bom, nestas eleições do próximo domingo, dia 30 de outubro, a gente recomenda que você avalie muito bem. Nós temos dois candidatos que um foi presidente do Brasil e o outro é presidente do Brasil. Então, dá pra você comparar os dois governos. Mas o mais importante, não deixe de votar, não anule o seu voto, não vote em branco, porque o seu voto pode fazer toda a diferença. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Mande o link pelo seu Facebook, grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, lista de transmissão, no story do Instagram, no seu Telegram, no seu Twitter, qualquer rede social que você tiver, compartilhe. Porque dessa forma, esse conteúdo vai chegar a mais pessoas e você se torna um importante apoiador do Paracatu Rural. Desde já, muito obrigado pela sua atenção, por essa contribuição aí no compartilhamento. Então, a gente deixa um imenso obrigado a todos vocês. Abraço a você que nos acompanha pela TV Milagro, também pela Rádio Boa Vista FM, e, é claro, nas nossas plataformas online. Site, paracatu-rural.com, youtube.com barra paracatu-rural, Instagram, vai lá, arroba paracatu-rural, tem também o Facebook do Paracatu Rural. E no seu aplicativo de podcast, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, e outros aplicativos de podcast, pesquise e acompanhe o nosso programa Paracatu Rural. Um abraço aí para os nossos amigos da Redemac Minas. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos vocês. Você planta e cuida, né? Deus dará o crescimento. Um beijão para minha querida, amada esposa Paula. Te amo. Até o próximo encontro, hein? Que Deus que está acima de tudo e todos te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural